Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Temos novidades do mundo Pokémon GO, vamos ter um novo evento e eu vou passar para vocês todos os detalhes que vai acontecer. Olha só, o evento se chama Hora da Evolução, ou melhor, o evento de evolução, então a gente ia esperar o que? Evoluir. O que vai acontecer? No dia 5 de dezembro, ou seja, amanhã, 1h da tarde, horário pacífico, 6h da tarde, horário de Brasília, 9h da noite, horário de Portugal. Estamos aí com um evento que vai até o dia 12, então do dia 5 ao dia 12, aquela uma semaninha básica que a gente sempre faz. O que vai aparecer? Pokémon que evolve de forma única, vai aparecer como Onix, Eevee, Rossella e Burmy. Vão aparecer todos selvagens, em raids, em pesquisa de campo, todos os jeitos. Além disso, vamos ter evoluções únicas nas raids, como por exemplo, Lictang, Scyther, Tojetic e Routes. Façam Routes, dia da comunidade, Routes, manda bala. Além disso, também vamos ter ovos de 2km especiais, que vai aparecer Tyrogue, Phoebus, Burmy e Happen. Bom, até aí, nada interessante, a não ser Burmy. Por quê? Bom, é claro que se você tiver sorte, o Shiny da vez vai ser o Burmy, então capture bastante para você encontrar ele, Shiny. Além disso, também, você vai encontrar pesquisas especiais que vão dar pedras de evolução de recompensa. Vão vir todas, até a Pedra de Unova está incluso, segundo a Niantic. Vamos ver. E para completar, vamos ter Lurie de 1 hora. Em vez de meia hora, 1 hora. Tanto o normal, como também os especiais, como o Musgoso, Glacial e o Magnético, beleza? Para completar, teremos 2x experiência na hora de você fazer evolução de algum Pokémon. Isso vai para lembrar bastante a primeira geração, quando a gente fazia evolução e ganhava aí bastante experiência. E vamos ganhar também pedras de evoluções nas Rates. Então, vai ter em todo lugar pedra de evolução, mas é muito bacana a gente ter aí. Para, de repente, finalmente fazer um estoque de pedra de Unova, que está difícil. Eu não ganho nenhuma de caixinha. Está complicado. Bom, mas, além disso também, vamos ser o quê? Vamos ser o dia de evento de Rage de evolução, que vai ser o dia 7 de dezembro, sábado, das 11h às 2h da tarde. Aquele horário que é quente pra caramba, não vou nem comentar que é ruim. Mas o que vai acontecer neste dia revolucionário aí de Rage de evolução? Vai aparecer Bulbasauro Charmanda Squirtle na Rage Level 1, Ibsaur, Charmeleon e Warthurtle na Level 2 e Venossaur, Charizard e Blastoise na Level 4. E pra completar você vai ganhar 5 passes gratuitos ao você girar um fotodisco. Claro que não é acumulativo, você tem que gastar pra ganhar outro. Então, basicamente é isso. Vamos ver se tem outros Pokémon que aparecem nessa Rage, mas basicamente aí vão ser os iniciais. Eu vou atrás do meu Bulbasauro, porque ele é muito bom, então eu vou atrás dele pra pegar um bom para o PVP. Bom, galera, basicamente é isso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa seu gostei que é muito importante comentar aqui embaixo o que você achou também, o que você achou desse evento. Gostou, não gostou? É muito importante também a sua opinião. Tamo junto! Um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau!